Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer, Lucas na área e hoje galera eu vou mostrar aqui na plataforma da Rappi como mudar de bike pra moto aqui no aplicativo da Rappi, muito simples e muito prático, beleza? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Galera, é o seguinte, aqui pra você alterar o modal, ok? Por exemplo, eu entrei de bike, né, que comprei uma moto e quero entrar agora com o modal moto, ou então quero atrelar o modal moto a minha conta da Rappi, é muito simples. Você tá aqui na sua tela inicial, né, deixa eu voltar aqui em cima, tá aqui a sua tela inicial, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui ó, nessa barra do menu, beleza? Vem aqui na barra do menu, você vai rolar essa tela um pouco pra cima e vai encontrar esse central de ajuda, aqui embaixo, tá? Aqui em central de ajuda, você vai vir em solicitações gerais, aqui em solicitações gerais, você vai procurar esse ícone aqui ó, atualizações de dados do RT. Vem aqui em atualizações de dados do RT, você vai clicar nessa setinha, atualização. E aqui ó, veículo, você vai conseguir alterar aí o veículo que você precisa, por exemplo, quero mudar de bike pra moto, tá? Então, vou esperar ele abrir a tela aqui e aqui tem algumas especificações, é importante você ler tudo isso aqui, tá? Pra você entender aí qual que é o processo de modificação e aonde é permitida a modificação aí de veículo, beleza? Aqui é a foto do veículo, tá? Geralmente eles vão pedir foto do documento do veículo, foto da sua CNH, beleza? E aqui você vai poder solicitar alteração, solicito alteração de modal pra moto, tá? Sou bike, quero alterar pra moto, segue documentação em anexo. Beleza, Lucas, eu abri aqui o chamado, você vai enviar e aí você vai poder acompanhar esse chamado aqui no próprio aplicativo, tá? Você vai voltar toda a tela aqui, ó, eu vou mostrar lá do início como que você vai acompanhar esse chamado, você vai vir aqui nessa opção, ok? Vem aqui nessa opção, você vai vir aqui, ó, em... deixa eu olhar aqui, você vai vir em central de ajudas, ajuda, né? Ajudas não, ajuda, tá? Vai vir em solicitações gerais e aqui já vai aparecer o seu chamado, tá? Aqui tem alguns chamados que eu já abri, ok? Minhas aplicações e aqui ele vai estar o seu chamado separado, ele vai estar logo aqui, ó, ok? Porque ele não vai ter sido solucionado ainda, tá? Quando ele for respondido, ele vai vir pra essa aba aqui de resolvido. Aí basta você clicar ali e você vai achar esse chamado, caso ele não apareça aqui, beleza? Mas aí você vai inteirar lá com o pessoal da plataforma da Rappi, se você clicar aqui, você vai abrir o chamado e aí, cara, aqui embaixo aparece uma aba pra você escrever como se fosse o WhatsApp, tá? Eu não consigo escrever nesse chamado aqui porque ele já foi encerrado, beleza? E aí você consegue fazer a alteração lá com o pessoal da plataforma, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.